Essa aqui ó, é a Avenida das Esfinges, tem dois quilômetros de cumprimento, ou acho que mais que isso. É bem longa, ontem a gente deu uma volta nela pra chegar no hotel, que a gente já saiu do andar. Aí a gente teve que contornar ela. E esse é o templo de Luxor, olha o tamanho das estátuas que tem aqui na frente. Luxor, tempo e preste, da saúde, operada. A place da primeira, a creation foi na parte da primeira, mas depois da primeira. A parte da primeira, a parte da segunda, e a segunda, a terceira. A construção de Luxor, tempo e preste, a segunda, a terceira. A parte da primeira, a parte da primeira, a parte da primeira, e a parte da terceira. Amém. Gigante, né? Olha o obelisco ali. Vamos entrar aqui um pouquinho. Olha o tamanho das colunas que tem lá atrás. Olha o tamanho delas perto das pessoas. Tá vendo, pai? Quando chegar lá perto eu vou gravar mais. Amém. Amém, amém. A carinha, amém. 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 Olha o tamanho das colunas que tem aqui dentro agora. Impressionante os detalhes em cada uma das colunas. Ali acho que é o Rafa, o deus do sol. Deve ser o farol ali no meio. Ali também tem várias estátuas. Elas estão quebradas já. Algumas. Empecionais! Vamos ver. Vámonos! Vámonos! Comunal de Guia. Comunal de Guia! Comunal de Guia! Comunal de Guia! Empecimento! Comunal de Guia! Comunal de Guia! Comunal de Guia! Amém. Amém. Música Olha só o... Eu acho que são bois, eu acho que são cabras. Estão com as patas amarradas. Música Várias imagens do cotidiano deles. Música Olha o tanto de pinturas que tem nas parties. Ela está meio desgastada. Música 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 Os outros barcos cobram R$100,00, R$50,00 o mais barato que a gente achou Para ir e levar a gente de volta, trazer de volta Esse aqui é o Tuk Tuk Esse é o interior do Tuk Tuk O Tuk Tuk Esse aqui é o Vale dos Reis É a entrada Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás Lá na frente fica a entrada das tumbas dos faroás E isso aqui é granito Tudo de granito Incrível como tem detalhes Isso aqui é a tumba do Tutacamo Não sei se é a tumba ou o caixão A tumba mesmo escavada A gente entrou lá em Luxor No Vale dos Reis Agora isso aqui é como se fosse o caixão dele De ouro Aqui é a entrada do museu dele Só que está dizendo que é proibido tirar foto Mandaram colocar a máscara No Vale dos Reis 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 Obrigado.